Oi, oi pessoal, aqui é a Ju e nesse vídeo eu vim contar pra vocês como foi a minha experiência lendo pela primeira vez uma série de livros hot. E eu estou falando da série Dinastia dos Duques, que é composta por quatro livros e um conto, que por sinal está gratuito pra você comprar gratuitamente lá na Amazon no momento em que eu estou gravando esse vídeo. Então eu vou deixar o link aqui na descrição, assim como o link pra todos os livros dessa série. E eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre a minha experiência, né, mas primeiro eu vou falar aqui sobre a história, né, dessa série, sobre o que se trata então de Dinastia dos Duques, vou falar um pouquinho, bem pouco assim, sem spoilers, sobre cada um dos livros, mas fica até o final do vídeo porque eu vou te contar exatamente como foi essa experiência de ler pela primeira vez uma série completa de livros de romance de época hot. Foi realmente uma experiência muito diferente pra mim, eu tô ansiosa pra compartilhar com vocês como foi isso. A série Dinastia dos Duques é composta então pelos livros Projeto Duquesa, que é o primeiro livro da série, O Duque Solteiro, Quem Quer Casar Com o Duque, que é o terceiro livro, e o quarto livro, que é Um Duque a Paisana, porém nós temos também um conto, como eu falei pra vocês, e eu descobri isso porque a editora postou nos stories, que o conto tava gratuito, um tempo atrás, e eu também vi aqui, onde a gente tem a Árvora Gineológica da Família, né, que ajuda muito a gente a entender quem é quem aqui nessa história, tem aqui cinco livros, tem uma observação aqui, e aí quando eu fui ver esse segundo livro, teoricamente, que tem aqui, que é Um Par Perfeito, é justamente o livro que eu vi a editora divulgando, né, que é o e-book que eu falei pra vocês no começo desse vídeo, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Ele se chama, como eu falei, Um Par Perfeito, e ele conta a história de um dos irmãos aqui dessa família, né, e os outros irmãos, são cinco ao todo, né, tem suas histórias aqui nesses livros da série, nesses quatro livros. E agora falando sobre do que se trata essa série, ela vai contar a história da Lydia Fletcher, de uma família, na verdade, em que a matriarca é a Lydia Fletcher, e ela teve cinco filhos de três casamentos diferentes. Ela casou-se com três duques, e esses três duques faleceram, então ela tá realmente vivendo ali um luto após o outro. No começo dessa história, a gente vai acompanhar nesse livro 1, deixa eu já pegar ele aqui pra vocês, no projeto do Queza, a gente acompanha esse comecinho, a introdução, então, nesse universo da família, como eles vivem, aonde está cada filho, né, porque na verdade eles não moram todos juntos no momento. Cada um dos filhos homens dela vive em uma propriedade diferente, porque eles são duques, eles são herdeiros, né, dos maridos da mãe, então eles são herdeiros do ducado, ali do pai deles, né, e pais diferentes, então cada um assume o seu ducado, né, a sua herança. Quem mora mesmo, se eu não me engano, quem vive com a Lydia Fletcher, com a mãe, é a filha, que é a Lady Gwynn. Então nós temos aí cinco filhos, nós vamos acompanhar nesses livros a história, né, de cada um, em cada livro a gente vai acompanhar uma das histórias, né, e a gente vai adentrar esse primeiro livro, já na preparação pro velório do último marido da Lydia. Então a gente vai acompanhar ali o processo do luto da mãe e também de algumas desconfianças dos filhos que se reúnem pra esse velório, né, e eles têm ali algumas desconfianças, alguns questionamentos que eu não vou detalhar pra vocês sobre o que é exatamente, pra não dar spoiler, eu até olhei aqui na sinopse de cada um deles e não fala com detalhes sobre o que é essa investigação, esses questionamentos deles, mas esse suspense vai acompanhar toda a série de livros, o que é muito legal, porque em cada livro a gente tem alguma pista, alguma coisa acontecendo, os irmãos ali se encontrando, se reunindo e tentando descobrir o que aconteceu em determinada coisa, que eu não posso contar, mas é muito legal de chegar assim no último livro e ter o desfecho de todo esse suspense, todo esse mistério da história. Porém, esse mistério, ele é assim um pano de fundo ali bem sutil, né, em toda a história da série, e nós vamos acompanhar, na verdade, o relacionamento de cada um desses filhos, né, como cada um se apaixonou, como conhecer o seu par romântico, incluindo a Gwyn também, né, ela também vai ter ali um livro só pra ela, que é o segundo livro, por sinal, em que a gente vai conhecer quem é o par romântico dela e como que tudo vai acontecer. Esse aqui é o primeiro, como eu falei pra vocês. Nesse livro a gente vai acompanhar a história do Grey, que é chamado de Grey, mas assim, como eu falei pra vocês, eles são herdeiros de ducados, né, então ele, na verdade, é o duque de Grey Court, mas ele também se chama, na verdade, o nome dele de batismo é Fletcher Pryde. Então, assim, isso é um pouco confuso na história, às vezes, porque você vai ter nomes, né, de títulos, na verdade, né, porque eles são herdeiros, mas também vai ter os nomes, e aí, às vezes, vão chamar por apelidos, né, como, por exemplo, ao invés de chamarem pelo primeiro nome dele, ou por duque de Grey Court, chamam de Grey, então você vai ter vários apelidos aí, por isso que é tão legal a gente acompanhar aqui essa árvore genealógica, porque aqui a gente tem todas as informações e as ligações, assim, entre eles, né, as conexões de família, porque, na verdade, eles têm primos, que, às vezes, um primo de um não é primo do outro irmão, sabe, porque são de pais diferentes, então é toda uma confusão ali, tá, de parentesco, que é, inclusive, divertido de acompanhar e tentar desvendar também. E como eu falei nesse segundo livro, que é o Duque Solteiro, a gente vai acompanhar a história da Gwyn, que vai se apaixonar também, mas ela vai carregar ali um peso do passado, algo que assombra ela, e essa vai ser uma das histórias mais divertidas, porque, apesar do peso da carga dramática ali do passado dela, o relacionamento dela com o par romântico é aquela coisa meio cão e gato, né, então, assim, vai ser super divertido, acho que foi um dos livros mais gostosos que eu li dessa série, então eu recomendo demais a série pra vocês, mas esse segundo livro, assim, ele tem todo o meu coração, né. E eu não vou entrar em detalhes sobre as histórias aqui pra vocês agora, né, de cada livro, porque eu acho que realmente poderia estragar a experiência de leitura, e eu quero que vocês entrem nos livros, assim, sem saber muito, e eles acontecem realmente em ordem cronológica, né, então eu já falei um pouquinho do primeiro, e é melhor não falar dos próximos, porque eles têm relação sempre com o livro anterior, né, a gente vai ver os mesmos personagens, vai ver algumas das coisas que aconteceram no livro anterior, e a autora também faz muito bem aquele processo de recapitular, né, o que aconteceu ali de maneira sutil, sem ser repetitivo, então você não fica perdido quanto ao que já aconteceu anteriormente na série, né. Então, esse foi o segundo livro, vamos falar um pouquinho sobre o terceiro, que é Quem Quer Se Casar Com o Duque. Esse foi um dos livros que eu também gostei muito, na verdade, de todos, né, vai ser difícil eu falar assim, eu vou falar de todos eles, né, que, ah, esse foi o meu favorito, eu não sei exatamente qual foi o favorito, eu desconfio que foi o segundo, mas, assim, esse também foi muito legal, esse a gente vai acompanhar. A história do Thornstock, que também, na verdade, ele é apelidado de Thorn, mas ele também tem um nome, né, o Thornstock é o nome do... o ducado dele, e aqui ele vai ter o seu par romântico também, vai ter todo um envolvimento, enfim, é uma delícia também de ler esse terceiro livro. E assim chegamos ao último livro da série, que é Um Duque à Paisana. E esse livro foi sensacional também, gente, porque ele foi lançado recentemente, inclusive, e eu tava justamente na expectativa de ler uma série completa, eu não queria ter que ficar esperando lançar, assim, um último livro, próximo, uma continuação, então isso é muito legal, porque vocês já podem adquirir a série inteira e ler, sem precisar ficar esperando lançar um último livro. E ele encerra a série, assim, com chave de ouro, ele realmente amarra todos os pontos ali, tem o desfecho desse mistério que a gente vai acompanhando, né, ao longo de toda a série. E aqui nós temos uma história também lindíssima, um romance, assim, espetacular, que eu achei, assim, muito bonito. E tem algumas coisas diferentes dos livros anteriores, que eu achei legal também nessa série, é isso que eles não são tão repetitivos, sabe, apesar de serem romances de época, de se passarem ali com os mesmos personagens, praticamente, né, um ou outro personagem diferente, dentro mais ou menos dos mesmos cenários. Ainda assim, a autora consegue nos surpreender com o relacionamento mesmo dos personagens entre si, né, o casal, como eles se conhecem, a bagagem que eles trazem. E nesse aqui a gente vai acompanhar a história do duque de Armitage, que é o Sheridan Goofy. E ele vai se relacionar aqui com uma pessoa que já está no nosso radar há algum tempo, assim, dentro de toda a série, né, é uma pessoa muito fofa e, assim, ai meu Deus, eu amei também esse casal aqui. Eu acho que eu gostei de todos, que é difícil mesmo, né, escolher um. Mas esse livro, então, é o último e encerra a festa com chave de ouro a série. Agora vamos para as minhas impressões gerais sobre essa série, o que eu achei, detalhes, parte hot, como foi pra mim essa experiência. Gente, eu confesso que eu nunca tinha lido um livro, um livro ou uma série, né, que tivesse tanto, assim, tanto peso nessas cenas, nas cenas mais sensuais, né, quase eróticas mesmo, assim. A gente tem ali muitas cenas bem explícitas, assim, apesar de ter ali uma suavidade por conta dos termos que são usados, são termos usados, assim, em romances de época, né. Então vocês imaginam aí os termos que são usados, né, no meio da descrição ali das cenas sensuais, né. São termos, tipo, pra época mesmo, né, como se fosse pra época que se passa a história. Então não chega a ser algo muito pesado, algo, talvez, assim, vulgar, que a gente realmente fique achando ruim. Eu acho que tá muito bem colocado dentro, né, da história de cada um dos livros. E o que mais me impressionou é que rolam essas cenas sensuais antes mesmo do casamento. Porque, assim, eu tinha visto, a Andresa tá assim... Porque eu já li livros da Julia Quinn, da Lisa Cleipas, mas essa série aqui, que eu acho que eu nem falei o nome da autora, né, mas é Sabrina Jeffries, ela, na verdade, ela acaba pesando ali nas cenas mesmo antes do casamento. E são cenas mais quentes do que as cenas, por exemplo, que eu tinha lido já em livros da Lisa Cleipas. Por sinal, tem aqui um blurb, que é um comentáriozinho aqui em todos os livros, né, da Lisa Cleipas. E ela diz assim, se você é fã de romances de época, precisa ler Sabrina Jeffries. E, realmente, eu achei que a autora escreve muito bem. Tanto o relacionamento, os personagens, quanto as cenas sensuais. Ai, gente, eu fiquei chocada. Porque, assim, eu não esperava. Quando eu comecei a ler, eu achava que seria uma coisa mais leve, tipo Julia Quinn. Então, comecei a ler e tal, e eu achava, tipo assim, ah, depois que os personagens casarem, lá no final vai ter, né, aquele momento da noite de núpcias, aquela coisa da concretização, da realização do desejo deles. E, no fim das contas, não, gente. Do nada, eu tava lendo lá, e, de repente, os personagens tão tirando a voz. Gente, meu filho, calma. Oi, queridos. Não esperava, eu fui muito surpreendida, e eu acho que meu coração chegava acelerado. Ficava, gente. No começo, eu confesso que eu dava umas risadinhas também. Inclusive, eu li uns trechos pra galera do Clube Nuvem, na época, porque, acho que quando eu tava começando a ler essa série, a gente tava fazendo vários sprints, né, e a gente continua fazendo sprints de leitura no clube. Daí, nos sprints, eu começava a rir, assim, enquanto eu tava lendo. E aí, quando a gente ia bater papo no intervalo do sprint, eu falava, gente, olha só isso aqui, deixa eu ler pra vocês, assim. E a gente dava risada juntos. Mas, não sei, chega a ser uma coisa, assim, cômica. É que a gente fica com uma vergonhinha de tá lendo um negócio, assim, desse jeito, sabe? Eu, pelo menos, que não tava acostumada, eu ficava dando umas risadinhas, assim, principalmente porque isso foi no primeiro livro, primeiro e segundo, que eu não tava muito familiarizada, e não tava esperando, né? E aí, nos outros, eu já tava acostumada. Eu já tava, ah, pode vir, cena erótica, tá tudo certo, tranquilo. Eu já tava até esperando, tipo assim, quando? Em qual momento? Como será dessa vez? Porque as cenas não são repetitivas, sabe? É uma hora num lugar, uma hora num outro lugar, uma hora de um jeito, uma hora do outro. É um negócio, assim, uma criatividade, gente. E eu fiquei impressionada, sério. Então, eu acho que se você gosta desse tipo de livro, você vai gostar muito. Eu li super rápido, eu li, tipo, em um mês e meio, toda a série, né? Os quatro livros. E eu acho que, realmente, são livros muito envolventes. Eu realmente fugia da realidade, ali, enquanto eu tava lendo. Eu me distraía muito. E os casais são maravilhosos. Nossa, gente, eu shippei muito cada um deles. Eu ficava, tipo, ah, meu Deus, vai logo, tipo assim. Fiquem juntos logo. E, lógico que tem os obstáculos. E a gente sabe que, no final, vai dar tudo certo, eles vão ficar bem e tudo. Mas, é gostoso acompanhar todo o processo, sabe? É tipo assistir um filme, assim, de sessão da tarde, romance, que você fica ali, com o cobertorzinho, comendo uma pipoca, felizinha, sabe? Então, realmente, são livros pra distrair. São livros leves, né? Que trazem alguns temas muito interessantes. Inclusive, tem personagens femininas que são muito destemidas, que são corajosas, que fazem coisas que você não imagina. Então, a autora consegue surpreender de várias maneiras o leitor. Então, eu gostei muito. Recomendo demais essa série de livros pra vocês. Especialmente, se vocês já gostam de romance de época, de romance sensual. Com certeza, vocês vão amar. Já fiquei super curiosa pra ler outras coisas dessa autora. Com certeza, recomendo muito pra vocês. Eu vou deixar todos os links, como eu falei, aqui na descrição desse vídeo. Foi uma experiência, assim, muito diferente pra mim. Vocês sabem que eu não costumo ler livros de romance romântico, nem romance de época, com tanta frequência. E eu, tipo, devorei esses livros, né? Então, eu recomendo muito que vocês deem uma olhada, confiram lá, coloquem no Mechiliste. E eu espero muito que vocês tenham gostado também de saber como foi a minha experiência, assim, lendo, né, livro erótico, livro sensual, que eu nunca tinha lido tão sensual quanto esse. Se você gostou dessa dica, desse vídeo, deixe seu curtir aqui embaixo, que ajuda muito na divulgação do canal. Vejo vocês no próximo conteúdo por aqui. Um beijo enorme e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri